Gente, é homenagem ao Sardinho de João Marques, amigo de infância desse amigo de vocês. É esse pessoal que você está vendo aqui que faz parte da nossa história de vida. Há um momento que eu peço de vício, porque começa a entrar para a história pessoas que fazem parte do livro da nossa vida. E é a música, essa banda de música, e dela hoje recebe homenagem com amigos para a sério. O maestro é sobre o dele. O maestro é sobre o dele. O maestro é sobre o dele. Amém.